A data ocorre na terceira segunda-feira do mês de outubro, de acordo com o que foi estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho. Patriota Júnior está no centro de Caruaru. E aí, tudo fechadinho, Patriota? Isso, Renata, tudo fechadinho, né, como deve ser. Eu falava aqui comentando com o nosso querido Breno que nem parece que é uma manhã de segunda-feira, né, no trânsito, na movimentação aqui, tudo bem tranquilo. Para quem está na experiência Rádio Cidade, está vendo aí nas imagens, nós estamos na rua 15 de novembro, centro de Caruaru, você observa, né, que todas as lojas estão fechadas, né, proibida a prática de jornada de trabalho nesse dia do comerciário, tanto aqui no centro comercial, lá no parque 18 de maio e também nos centros de compras, né, nos shoppings, lojas e quiosques não podem funcionar nesse dia do comerciário. Por aqui também a movimentação de pedestres é bem tímida, pouca gente circulando nesse momento aqui no centro da cidade, nesse local aqui onde nós estamos, a gente observa principalmente, né, algumas farmácias abertas, algumas farmácias funcionando normalmente e também supermercados, né, houve uma flexibilização aí para os supermercados e quem quis abrir hoje, né, teve que fazer aquela solicitação, portanto, aqui na 15 de novembro especificamente, alguns mercados estão abertos e também algumas farmácias, né, hoje é proibida aí a prática de jornada de trabalho, descanso prolongado para quem trabalha no comércio, né, descanso merecido, o pessoal deu uma esticada, emendou aí com o fim de semana, esse dia do comerciário, como você disse, é comemorado na terceira segunda-feira do mês de outubro, então hoje o comércio está fechado, amanhã tudo voltando ao normal aqui no centro de Caruaru e também nos shoppings, o pessoal aproveitando esse dia aí para descansar, descanso mais do que merecido, né, Renata? Eu volto com você. Obrigada, patriota, daqui a pouco o patriota mostra como está sendo a programação lá do Sesc, nesse dia do comerciário, programação montada aí para esse dia de lazer, desse pessoal que trabalha tanto, nove horas e cator...